Estamos de volta e hoje é dia de saúde aqui no Falando Nisso. Vazinhos e varizes podem ser mais sérios do que você pensa, sabia? Como tratar? O cirurgião vascular da Santa Casa de São José dos Campos, Renato, perdão, Fanquiote, está aqui para nos orientar. Mas antes, olha só que delícia de toque que a sol tem para você. Delícia mesmo. Aliás, eu vou lá hoje pegar uma boquinha. Todos os dias a gente tem que cuidar da alimentação, né? E você não pode deixar faltar no dia a dia leite e derivados. Claro que a gente está falando da Cooper, que sempre tem os melhores produtos para você e para a sua família. Tem leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. É tanta coisa gostosa, com tanta qualidade e a Cooper facilita a sua vida. Você pode receber os laticínios fresquinhos na sua casa. É o serviço domiciliar Cooper, gente. Facinho fazer o pedido. Você liga 2139-2230 e você faz seu cadastro. Está sem dinheiro agora? Você paga a sua conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Então, produtos frescos na porta da sua casa, 2139-2230. Serviço domiciliar Cooper, tudo de bom para você. A gente está vendo aí essas imagens da linha de produção da Cooper. Muito legal, viu, Tiago? Muito bacana mesmo. Bom, agora voltando para o nosso bate-papo aqui, né? Hoje falando sobre varizes, vazinhos. A gente tem uma pergunta na linha. Alô, boa tarde? Alô? Oi, boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Oi, quem está falando? Oi, pode fazer a sua pergunta, querida. Oi? Pode fazer a sua pergunta. É que eu queria saber sobre o vazinho. Eu acho que meu marido, ele fez o trafom na perna, aí falou que tinha varizes interna. E de vez em quando na perna dele, assim, da cintura para baixo, fica tudo gelado. De repente, se esfria tudo. Aí eu queria saber se tem a ver com as varizes ou não. Ele sente dor, linda? Não sente dor, não. Não. Vamos ver se tem alguma ligação. Uma orientação do doutor Renato. Doutor? Muito boa tarde. É assim, a questão primeiro que ela falou de varizes internas, né? Isso aí normalmente a gente fala quando a gente tem uma referência à veia safena, né? A safena é uma veia mais interna da perna e que quando ela tem algum grau de mal funcionamento, ela pode levar ao aparecimento de varizes. E aí depende, caso para caso, às vezes você tem que fazer alguma correção, né? Essa veia ou não, né? Quanto ao esfriamento, né? Isso não é uma coisa que é muito relacionada a sintomas de varizes, não. Na verdade, é normalmente, não estou dizendo que é esse caso, porque cada caso é um caso, mas normalmente o sintoma de varizes é um sintoma de queimação. Os principais sintomas de varizes, na verdade, são peso nas pernas, dor, cansaço e a queimação vem na sequência como uma coisa extremamente comum do paciente relatar e normalmente é uma das coisas que melhor benefício tem com algum tipo de procedimento, tratamento, que a paciente sente uma melhora importante. Então é bom ela relatar para o médico essa questão, viu? De ele sentir gelado aí, que não tem nada a ver com as varizes a princípio. A gente vai descer a serra, é isso, Tiaguinho? Vamos, vamos lá para o litoral norte, né? Alô, é a Fátima de Caraguá que tem uma pergunta, é isso? Boa tarde, Fátima. Isso, boa tarde, um abraço para vocês aí. Obrigada, seja bem-vindo a Falando Nisso. Para a Band, que eu sou fã. Ai, que delícia. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor. Claro. Todos os meses eu tenho erisipela e eu tenho uma consulta com vascular, mas a gente que depende do SUS é um sucesso, né? Então, todos os meses eu tenho erisipela e será que tem a ver? Porque eu não tenho varize nenhuma, mas eu tenho vazinhos. Eu queria saber se será que tem a ver com os vazinhos? Tá, vamos explicar. Primeiro o que é erisipela para a gente ver se tem essa associação ou não, minha linda. Bom, boa tarde. É assim, a relação não é tão estrita quanto a cada coisa que é acometida. Vamos começar primeiro falando o que é erisipela. Erisipela é uma infecção da pele e da gordura debaixo da pele. Então, é um processo infeccioso que normalmente se trata com o quê? Se trata com antibiótico. Forma feridas? Pode até formar ferida quando ela é muito avançada, bolha e até ferida na pele mesmo. Se trata com antibiótico. Depois que está resolvida a erisipela, a erisipela acontece num local onde passam os vasos linfáticos. E os vasos linfáticos, em conjunto com as vezes, eles ajudam a gente a drenar o excesso de líquido que tem na perna. Então, o que acontece? A gente desincha a perna. Aquela pessoa que tem uma erisipela e tem uma lesão dos vasos linfáticos, pode vir a ter um inchaço recorrente na perna. Não o tempo inteiro, mas às vezes fica muito tempo em pé e a perna incha, mais no fim do dia. Isso a gente chama de linfedema. É uma consequência, às vezes, das erisipelas. Não tem muito a ver com os vasinhos. Os vasinhos aí são uma outra parte da circulação. A gente vai dividir a circulação em três partes. A gente tem as artérias, que levam o sangue para as pernas e nutrem as pernas. As veias, que levam esse sangue que já deixou os nutrientes de volta para o coração. E os vasos linfáticos, que também fazem parte da circulação. E eles tiram o quê? O excesso de líquido que está nas pernas e levam de volta para as veias. Não tem uma relação tão estrita entre ter vasinhos e ter erisipela. É claro que se você começa a ter a perna muito inchada em decorrência da erisipela, pode, às vezes, haver uma certa piora dos vasos, varizes. Mas não é uma coisa tão estritamente relacionada. Ok. Bom, a gente vai ver agora. A produção separou aí alguns VTs. Você sabe, por exemplo, quais são os resultados dos tratamentos para varizes? O doutor vai explicando para a gente, né, doutor? E a gente sabe aí, por exemplo, tem perguntas aqui de pessoas com diabetes. Se as pessoas com diabetes podem fazer, por exemplo, esse tipo de tratamento que a gente vai mostrar, Thiago. A gente separou aqui uns vídeos, né, doutor? Esse aqui é uma... é com espuma, é isso mesmo? Isso, esse é um tratamento. A gente faz uma injeção, a gente vê aqui que está mais branquinho dentro da seringa. Isso é uma espuma densa. Na verdade, é um líquido que a gente mistura com o ar e faz virar uma espuma, né, com gás carbônico e vira uma espuma. A gente injeta isso... o melhor tratamento é para essas veias um pouco mais calibrosas, mais verdes, e causa uma irritação dentro da veia, causando, consequentemente, sua obstrução com o passar do tempo. A gente estava comentando, né, no camarim, antes de vir aqui para o ar, que elas somem na hora, mas isso aqui pode ser momentâneo. É, infelizmente, para esse tipo de tratamento não tem muito milagre ainda, né? Isso é uma coisa que, normalmente, a espuma é um pouco mais potente que o tratamento com aplicação. Mas, ainda assim, precisa-se ficar fazendo, às vezes, um tratamento recorrente. Isso aqui, ó, é uma coisa momentânea, mas depois de uns minutos, alguns segundos, essas vezes podem voltar a encher. Então, assim, a gente tem que ir mantendo um tratamento, meio que acompanhando isso continuamente. Existem outros tipos de tratamento também, você parou um outro vídeo aqui, ó, esse já é com laser? Isso é um laser transdérmico, né? É uma aplicação sobre a pele aí, um disparo de laser que queima, em tese, o vaso. É um tratamento que ele é até um pouco mais doloroso do que a aplicação convencional, e, normalmente, a gente não utiliza o laser isoladamente. O laser, ele faz parte de um tratamento em conjunto. Laser mais aplicação de líquido nos vasinhos. E também não faz milagre, né? Vale lembrar que tem que ser todo um acompanhamento. Isso é uma coisa que tem que ser sempre acompanhado. Deixa eu, antes de chamar o nosso querido doutor Sorriso, perguntar para o doutor Renato o seguinte, as pessoas com diabetes, elas podem fazer esse tipo de tratamento ou é perigoso por conta de alguma feridinha, alguma coisa nesse tipo? Na verdade, aí depende de como está controlado o diabetes, né? Claro que aquela pessoa que tem um diabetes inicial, está super bem controlado, toma uma medicação ou outra, não tem tanto problema, tá? Existem até estudos que mostram que fazer aplicação, a gente injeta glicose em um tipo de aplicação. E quem tem diabetes, se injetar em glicose parece um paradoxo. Mas, em tese, não altera o comportamento do diabetes, claro, naquele diabetes controlado. Aquele paciente que tem um diabetes avançado, né? Que, às vezes, tem até lesão nos nervos da perna por causa do diabetes, perde a sensibilidade da perna por causa dos nervos que estão acometidos pelo diabetes. Às vezes, vale a pena ponderar e não querer fazer algo mais invasivo pelo risco disso que você falou, às vezes, abrir ferida mesmo com esse tipo de tratamento. Ok, então está aí a resposta da nossa querida Gisele, a Gisele que é da cidade de Pindamonhangaba. Então, se você tiver com a sua diabetes toda controlada, toda equilibrada, não tem problema nenhum. Bom, se você acorda e os músculos da mandíbula, sabe, aqui fica tudo doído, ou você fica com dor de cabeça, assim que se acorda, sabia que você pode estar sofrendo de bruxismo? Quer as dicas do nosso querido Dr. Sorriso? Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou falar sobre bruxismo e suas consequências. Como que funciona ou qual é o mecanismo desse sistema? O paciente faz o apertamento durante o horário diurno e faz o ranger dos dentes de forma intensa durante o horário noturno. Isso vai provocando danos à superfície do esmalte, fraturas relacionadas ao apertamento e ao intenso ranger dos dentes. Isso provoca alterações e fraturas nas superfícies do esmalte do dente, provocando com isso a perda de tecido dentário, que sustenta esses dentes, podendo levar, inclusive, à perda desse dente e a sintomas de dores de cabeça frequentes e dores faciais. Então, dentro dos sintomas e queixos principais, está relacionado às fraturas que ocorrem no esmalte do dente, o desgaste excessivo, provocando com isso uma perda de dimensão vertical, ou seja, o paciente começa a apresentar problemas funcionais relacionados ao bruxismo. O tratamento inicial, a gente inicia com uma placa, que para estabilizar essa condição e que para o desgaste nesse sistema, seja feito sobre a superfície da placa durante os movimentos do paciente relacionados ao bruxismo, provocando, sim, uma preservação do esmalte dentário e dos dentes que estão relacionados a esse bruxismo. Esse é um caso clínico, um paciente onde teve perda de situações por desgaste dentário, onde foi feita uma reabilitação protética, utilizando-se para reabilitar o desgaste dentário, próteses em cerâmicas, envolvendo a reabilitação da anatomia e estética desse paciente. Observando aqui o caso clínico terminado, onde se observa toda essa reabilitação do paciente, tanto na função, como também na anatomia e na parte de recuperação das estruturas perdidas devido aos desgastes. Se você faz o apertamento dentário ou ranja os dentes durante a noite, é importante fazer uma consulta ao cirurgião dentista para verificar quais são as possíveis causas dessa disfunção e também fazer um sistema que proteja a superfície de esmaltes. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, ligue para o telefone, código diário 12, 3922-4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Nosso querido doutor Sorriso, que está aí já com o Fred, o ganhador da décima etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, tem gente perguntando quando vai abrir. Assim que o doutor trouxer o Fred aqui com um sorrisão lindo, aí a gente abre a próxima etapa e avisa todo mundo de casa, viu, Ti? É isso mesmo, não deixa de participar da próxima vez, né? E o Banco do Brasil vai anunciar nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, um plano de reestruturação da instituição que reduzirá o número de agências e oferecerá um plano de aposentadoria incentivada para até 18 mil funcionários. O banco também vai fechar 28 superintendências regionais de varejo e 3 de governo, de um total de 140. A questão que ficou aberta aí agora é dos empregos, né? Tantas vagas de emprego aí fechadas e também a questão da privatização. Foi uma coisa que o pessoal levantou questionando sobre isso só. É, isso daí a gente vai ver como é que o sindicato vai trabalhar com isso, como é que o próprio banco e o governo também estão vendo essa situação. É uma notícia que chegou hoje pela manhã, na realidade de madrugada, bem triste aí, porque a gente está assustado já com a crise no país. Como diz a minha sobrinha de 11 anos, não é ser de crise, é ser de corrupção que está vivendo esse país, né? 11 anos já sabe, né? 11 anos, né? Que coisa. E uma lei permite que farmácias façam vacinação e pequenos exames. A gente já confere, mas agora tem aquele momento que a gente ama tanto de receber o seu carinho aí de casa. Pessoal, eu, Luquinha. Gente, beijão, abração. Estou sempre acompanhando o programa de vocês, tá? Sucesso para vocês. O Elton aqui de Caçapava, hein? Show. Abração, beijão. Tchau, tchau.